Rode 96 foi um dos melhores jogos narrativos dos últimos anos, e Rode 96 Mile Zero chega com a expectativa de entregar algo do mesmo nível. Mas será que o jogo realmente consegue? É o que nós vamos descobrir na análise de hoje. Eu sou o Eric do Critical Hits e essa é a nossa análise de Rode 96 Mile Zero. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários e seguir a gente nas redes sociais também, tá legal? Em Rode 96 Mile Zero, nós temos dois protagonistas, Zoe e Kaito, sendo Kaito um personagem totalmente novo para essa prequel, e Zoe uma personagem bem conhecida e muito importante do jogo anterior. A história de Mile Zero se passa pouco antes de todos os eventos que nós vimos no jogo original, e se aprofunda ainda mais na história de Zoe, que é uma personagem extremamente querida pelos fãs do primeiro game. Apesar de Mile Zero ser um prequel, é essencial que você tenha jogado o primeiro jogo para entender completamente a história. Esse jogo não faz questão de te reapresentar os personagens antigos, e muito menos de descrever todos os detalhes do país de Petria. Já assumindo que o jogador conhece toda a história de tirania e também de podridão que existe no governo de Tirak. Quem jogou o primeiro jogo, sabe como Zoe é uma personagem muito complexa e uma das melhores aliadas do jogador. E Rode 96 Mile Zero mostra como essa garota que nasceu no meio de tantos privilégios, sendo filha do ministro do petróleo do país de Petria, acabou se tornando a rebelde implacável que conhecemos no primeiro jogo, e que estava disposta a fazer de tudo para derrubar o governo tirano de Tirak. A escolha de Zoe como protagonista da prequel foi certeira, junto com a adição de Kaito, um amigo extremamente íntimo de Zoe que não está no primeiro jogo. Kaito contrasta perfeitamente com a protagonista, e ambos têm uma dinâmica que funciona muito bem. Enquanto Zoe é a menina cheia de privilégios, Kaito nasceu na periferia e conhece desde pequeno o verdadeiro lado podre da ditadura. A história se desenrola mais ou menos da forma como o primeiro jogo faz, e vamos conhecendo o segredo de Kaito aos poucos, assim como conhecemos um lado da Zoe que nós não vimos no primeiro jogo. Durante cada capítulo, também temos alguns trechos musicais de plataforma 3D, 2D e até mesmo sequências de quick time events. Uma adição bem-vinda, pois trouxe uma dinâmica bem divertida e bem psicodélica, com trechos de ação e comédia que alternam muito bem com as partes mais lentas do jogo. O storytelling continua sendo o ponto alto do jogo, o estúdio Digixart. Sabe muito bem ditar o ritmo do jogo e combinar isso com as escolhas próprias do jogador. Não existe uma ordem certa para fazer as coisas. Você pode ir para a sua casa, para a periferia onde o Kaito vive, ou para a praça de Tirak, e fazer a história se desenrolar de maneira única para cada jogador, com interações se adequando a qual ordem o jogador decidiu fazer as coisas. Zoe no início tem suas dúvidas sobre seu pai e o governo, mas ainda acredita na inocência dos atos do pai. E cabe ao jogador decidir se quer fazer ela ficar ainda mais do lado do governo, ou fazer ela duvidar de tudo aquilo que foi ensinado a ela desde pequena. Enquanto isso, Kaito começa com a mente revolucionária e 100% aliado com a briga destruidora. Que apesar de estar tentando fazer o certo, eles não são exatamente uns anjos, e fazem muita coisa ruim também. As nossas escolhas como jogador podem tender a mente do Kaito a duvidar mais do que ele está fazendo, ao invés de simplesmente radicalizar ele totalmente caso o jogador assim deseje. E apesar de Mile Zero fazer com maestria tudo o que se propõe a fazer, é inevitável fazer comparações diretas com o primeiro jogo, e logo nós percebemos como esse é um jogo com um escopo muito menor do que o anterior, e com muito menos opções, e até mesmo com a árvore de habilidades que simplesmente deixou de existir. Focando 100% na narrativa e deixando de lado outras coisas que consagraram o Road 96 anteriormente, como ter que prender habilidades de hackear, carisma no diálogo, o passe do governo, e muitas outras coisas que aumentavam e muito a dinâmica do jogo, e que infelizmente simplesmente foram esquecidas aqui. Road 96 Mile Zero também é um jogo curto, e eu demorei cerca de 4 a 5 horas para terminá-lo, com um tamanho pequeno de horas, e com muito menos dinâmica de diálogos por não ter outras habilidades. A sensação que fica é que o jogo poderia ter sido uma simples DLC do anterior, ao invés de se vender como algo novo. A transfonora do jogo é simplesmente espetacular. Ouvimos ela não só quando estamos nas partes musicais psicodélicas, como também em diversos momentos do jogo onde a Zoe está brincando com o rádio na mão. Já a dublagem em português está ausente no jogo, mas felizmente temos a opção de legendas em português brasileiro. Mas e aí, Road 96 Mile Zero vale a pena? Road 96 Mile Zero expande ainda mais o já maravilhoso mundo de Road 96, e traz mais da história da Zoe, uma das melhores personagens do jogo anterior. A edição de Kaito também foi muito boa e certeira, e faz a história brilhar tanto quanto no jogo anterior, sendo uma recomendação obrigatória para quem gostou deste game. E caso você goste de jogos narrativos e com escolhas, como Life is Strange, ou The Walking Dead, ou outros jogos do tipo, esse jogo vai te deixar super feliz, e vale a pena ser jogado tanto ele quanto o Road 96 original. Bom galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa análise, quem fez ela foi o Valdeci, e eu estou narrando ela. A nota que ele deu para o jogo foi 8, e se vocês quiserem, vocês podem conferir a análise completa também no site do Critical Hits, o link está na descrição do vídeo, tá legal? Um abraço, um beijo e até a próxima, tchau!